E aí galera, bom dia, estamos aqui na fábrica do DGC Vamos entrevistar aqui o aparecido cabelo O melhor bitrenzeiro que tem lá na Adorno Professor de bitrem 30 metros, 40 metros, 50 metros, o que tiver Ele vai dar umas dicas aí pro pessoal que tem curiosidade de saber Esse cara já me fudeu tanto na vida, esse cabelo, que vocês nem imaginam Na Recife tinha um lugar que nós descargava papel, ninguém colocava caminhão lá dentro Uma vez ele foi lá e colocou, pronto, fudeu, todo mundo tinha que colocar caminhão lá Lembra lá cabelo? Os caras descarregavam na rua, rapaz, não, rapaz, mas cabe aí Colocou o caminhão lá dentro, os caras nunca mais queriam descarregar na rua Igual tinha que sempre descarregar lá dentro, entrar lá dentro Cala cabelo, diga uma coisa Você como um bitrenzeiro velho, isso aí é antigão da Adorno, é patrimônio Já tá até marcado aqui no braçador Digou uma coisa cabelo, qual que é o segredo pra você manobrar um bitrenho em 30 metros? O que que tem? O que que você me diz na tua cabeça? Cabeça fresca e paciência Paciência Mas existe algum macetinho, cabelo? Tem que aprender a andar reto pra trás, qual que é o esquema? Da mesma maneira que você manobra uma carreta normal, você só Diferencia que você não tá só com uma carreta, você tá com duas Tá, seja mais específico, cabelo Como que você faz? Se você tá com um bitrenho, você não tem como manobrar uma carreta normal Você tem que manobrar um truque Ah, e ele ia ser pra favor? Eu ia ser pra favor Se você tiver que colocar em L só a segunda carreta dentro do barracão, você consegue tranquilo, cabelo? Consigo Tanto faz o L pra esquerda como pra direita? Pra direita Tanto no bitrenho normal como no rodotrenho com dólar Você era especialista em dólar, né, cabelo? Eu lembro que você trabalhava com dólar O dólar é mais difícil que o bitrenho normal, sem o dólar, cabelo? Ah, depende do lugar que você entra, o nove eixo com dólar é melhor do que o bitrenho Melhor que o bitrenho, dependendo do lugar Ele vira mais Ele acompanha a gabine do caminhão, né? A do dólar O dólar vira o segundo eixo direcional, né? Mas tem algum macetezinho, cabelo? É igual eu falei Paciência e tranquilidade Não pode ficar nervoso Se tiver que vir três, quatro vezes pra frente, dez, quanto for Sem pressa, sem estresse E bem devagarinho, movimento sempre devagar na frente Sempre devagar Se fosse que parar, é mais calmo Aí, ó Porque senão, você não consegue fazer Você deu uma manobra, deu duas Você começou a ficar nervoso, você não consegue botar mais Não consegue Não E aquele lance dos caras, ah, se perder a traseira, tem que endereitar de volta É isso mesmo, cara? Você nunca perde a traseira Não pode perder a traseira dele Se perder a traseira, você perde a direção Você tem que estar sempre visualizando a parte Sem visão Sempre visualizando a parte traseira Visualizando os dois lados Movimentos Se você perder um lado, você tem que caçar o jeito de procurar ele de volta Tem que ter que alinhar todo ele de novo Tem que ter que alinhar ele de volta E o movimento bem Pouquinho na frente Porque um pouquinho que vira aqui Pouco Ele já abre um monte lá atrás E abre tudo Porque quando ele vai, ele vai de uma vez Cabelo, me diga uma coisa Você que é um motorista de trocentos anos de rodagem O que você acha dessa pesada que é nova Que é ir pra estrada Se usa de droga Rebite Cocaína Quebra de asas Isso aí, o que é na tua cabeça? O que você pensa disso? Não é motorista Não devia estar na estrada Isso é uma fantasia isso aí, cabelo? Fantasia É gosto de se mostrar E na rodovia não é se mostrar É trabalhar Se trabalha com o coração Sabe o que faz Se não Não cai na estrada Que morre O que é um motorista responsável pra você? O motorista responsável é aquele que pensa em casa O que ele tem em casa Não o que ele tem na estrada Muito bom E sobre essa Você vê muitos vídeos A internet Dão milhões de acessos Cada ano quebrada de asa Essas coisas lá O que você pensa disso Como um profissional? É a mentalidade das empresas hoje, né? Acha que o profissional É aquele que chega e entrega a carteira E não é esse O profissional é aquele que saiba trabalhar Saiba trabalhar E hoje não tem mais Muito pouco Tá difícil Tinha que fazer uma boa reciclagem hoje, né? Muito Reciclar e muito E esses acidentes que a gente vê constantemente Nas rodovias aí Barra do tubo Caminhão no meio do mato Você atribuiu o que isso aí, Marcos? Você já parou pra pensar? Do trajeto de Curitiba a São Paulo Quantos caminhões você vê tombado? Muito, muito Você já conseguiu ver a placa de todos eles, não? Não, é difícil às vezes Pois é difícil você ver um caminhão do Paraná tombado Catarina e Rio Grande do Sul Isso você vê bastante É É o que você É Não querendo descabinar, né, Cabelo? Porque às vezes Tem bons motoristas também pra lá Não, sim, com certeza Tem bastante Só que ele sai longe Ele sai no domingo de manhã Ele quer estar na segunda-feira em São Paulo Tiro muito ruim Querem fazer tudo muito rápido É muita pressa É muita loucura O sono é um grande inimigo, Cabelo? O caminhoneiro? Bastante Qual o maior susto que você passou na tua vida, Cabelo? Rapaz, susto Já foi assaltado? Já quase tombou? Já fui assaltado já, mas não Não te machucaram? Não, não, não Foi assalto Assalto de vagabundo Dinheiro Só e celular Mais nada Noia de gabine Ladrão de gabine Ladrão de paz de posto É E finalizando aqui, Cabelo Então Pra quem quer ir pra estrada Pegar um bitrem O que que você diz isso aí? Responsabilidade Olhe no espelho E veja se você tem capacidade pra ser um profissional Muito bom Você tem capacidade? Vai Vai com Deus Porque olha Quem sabe trabalhar Faz o melhor trajeto possível Com consciência Sem loucura E não perder o medo da máquina? Não Não precisa Isso aqui é teu coração Se ele parar de respirar Você para junto com ele E aí é no meio do mato Verdade Isso aí é verdade